Olá, seja muito bem-vindo, eu sou Kátia Gomes e começa agora o STJ Notícias. No programa de hoje você vai ver negado o pedido da Petrobras para anular dívida tributária de quase um bilhão de reais. O AB não pode atuar como assistente de defesa de advogado acusado de crimes no exercício da profissão. E mais, maternidade não assegura prisão domiciliar à mulher condenada por crime violento. O STJ Notícias está no ar. Maternidade não assegura prisão domiciliar à mulher condenada por crime violento. A detenta já tinha, inclusive, violado o monitoramento eletrônico. Mais detalhes da decisão com a repórter Marina Campos. O ministro Rogério Schietti Cruz caçou decisão do Tribunal de Justiça de Mato Grosso que concedeu benefício a uma mulher, mãe de dois filhos pequenos, e condenada a mais de 14 anos de reclusão por latrocínio. Segundo o ministro, além de ter violado repetidamente as condições da monitoração eletrônica, a mulher não tinha direito à execução da pena em regime domiciliar. A mulher havia sido colocada em prisão domiciliar porque, além de ter um filho de apenas um ano e meio, estava grávida novamente. Apesar de terem sido registradas violações do monitoramento eletrônico, o juízo das execuções penais decidiu manter a prisão domiciliar. A decisão foi ratificada pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que levou em conta o interesse das crianças. O Ministério Público mato-grossense recorreu ao STJ e a decisão foi caçada pelo ministro Rogério Schietti Cruz. O ministro explicou que a corte adotou uma interpretação extensiva de um julgado do Supremo Tribunal Federal e passou a autorizar o benefício do regime domiciliar, não só para gestantes e mães de crianças ou pessoas com deficiência que estivessem em prisão preventiva, mas também para aquelas já condenadas. No entanto, o entendimento da corte não admite a concessão do regime domiciliar no caso de crimes cometidos com violência ou grave ameaça contra pessoas. Para a quinta turma do STJ, se um advogado responde por crimes no exercício da profissão, a OAB não pode atuar no processo para ajudar o acusado como assistente de defesa. Por maioria de votos, os ministros do colegiado negaram provimento a um recurso em mandado de segurança com o qual a Ordem dos Advogados do Brasil, por meio da seccional de Rondônia, buscava anular a córdão do Tribunal de Justiça do Estado, que indeferiu a participação da entidade como assistente de defesa na ação penal, que apura se um advogado praticou os delitos de coação e extorsão durante um processo. A OSTJ, a OAB de Rondônia, alegou que tem legitimidade para intervir, buscando garantir o respeito aos direitos e às prerrogativas da profissão. Por isso, solicitou a admissão da entidade no processo, com a possibilidade de se manifestar ao fim da instrução criminal. O ministro Joel Ilan Passiornik, cujo voto prevaleceu no julgamento, explicou que mesmo que se considere que a OAB de Rondônia não tenha pleiteado participação no feito como assistente de defesa, seria necessário identificar e especificar como se daria essa intervenção de terceiro no âmbito criminal, porque não há qualquer parâmetro a respeito no Código de Processo Penal. Seguindo o voto do relator, a quinta turma entendeu que, embora a entidade tenha pedido em liminar que fosse assegurada a sua participação apenas na audiência de instrução e julgamento, no mérito ela tem pretensões maiores, para que, por exemplo, possa atuar no processo até a decisão final. Assim, foi decidido que a seccional não pode intervir como assistente de defesa na ação penal em que um advogado é acusado de cometer crimes no exercício da função. Na segunda turma, os ministros determinaram que a Petrobras deve responder por dívida de quase um bilhão de reais, por não ter recolhido um tributo conhecido como CID Combustíveis, incidente sobre a venda de petróleo e seus derivados. No caso julgado, a Petrobras havia deixado de recolher cerca de 975 milhões de reais referentes ao tributo conhecido como CID Combustíveis, devido a liminares posteriormente revogadas, para que distribuidoras e postos de combustíveis comprassem derivados de petróleo sem a incidência da CID. Em primeira instância, o pedido da Petrobras para anular o processo administrativo fiscal de cobrança da CID foi julgado parcialmente procedente apenas para suspender a exigência dos juros de mora. Ao manter a sentença, o Tribunal Regional Federal da Segunda Região, o TRF2, entendeu que conforme legislação específica, o produtor, o formulador e o importador são contribuintes da CID, o que enquadraria a Petrobras como contribuinte, especialmente por atuar como refinaria. No Superior Tribunal de Justiça, o recurso especial da Petrobras teve o provimento negado pela segunda turma. O relator, ministro Francisco Falcão, observou que de acordo com a legislação específica, os varejistas de combustíveis não possuem a condição nem de contribuinte nem de responsável tributário, de modo que essas empresas não possuem legitimidade para discutir o tributo, mas apenas os produtores, os formuladores e os importadores. O relator apontou ainda que, segundo o TRF2, as decisões provisórias determinavam a compra pelos varejistas dos derivados de petróleo sem o acréscimo da CID, o que não pode ser confundido com a dispensa da obrigação de recolher o tributo pela Petrobras. E um fundo de previdência complementar vai ter de pagar, ao espólio de uma beneficiária, valores correspondentes a ganhos financeiros da entidade antes da ocorrência do falecimento. Foi o que decidiu a terceira turma. Os ministros do colegiado entenderam que, devido à força dos superávites apurados nos exercícios anteriores ao falecimento, após a morte de beneficiário, o espólio tem o direito de receber valores da reserva especial, revertidos por entidade fechada de previdência complementar. No caso analisado, foi ajuizada a ação de cobrança contra uma fundação de previdência privada para o recebimento de superávit relativo a quatro anos de participação da falecida no plano de previdência complementar. O juízo de primeiro grau e o Tribunal de Justiça do Paraná julgaram o pedido improcedente por entender que a pensionista faleceu antes do prazo de três exercícios sem a atualização de reserva de contingência, momento em que teria criado o direito ao recebimento, de acordo com a legislação vigente. Ao STJ, o espólio sustentou que a beneficiária adquiria o direito de receber os valores com a geração do superávit ao final do exercício financeiro e apontou o enriquecimento ilícito por parte da entidade de previdência privada com a alegação de que os valores não caracterizam benefício, mas sim reembolso de parte do resultado superavitário do plano. A relatora do Recurso, ministra Anansi Andrigui, explicou que a reserva especial é constituída pelo excedente, não tendo por isso natureza previdenciária, e destacou que a devolução desse valor deve ser feita aos que contribuíram. Para a ministra, embora o superávit não gere direito adquirido, não pode ser entendido como mera expectativa de direito, porque os participantes que contribuíram para o resultado positivo têm o direito subjetivo de receber sua fração individual após a revisão do plano com reversão de valores da reserva especial correspondente. E quem vai explicar melhor para a gente o conceito de espólio é a professora e advogada civilista Priscila Quintieri. O espólio é o patrimônio de uma pessoa que já faleceu. Nós consideramos esse patrimônio como um conjunto, é o que chamamos de uma massa patrimonial, uma massa de patrimônio indivisível, que não pode ser dividida. Imagine comigo a seguinte situação. Eu tenho um recipiente e coloco dentro desse recipiente que está vazio uma flor, uma xícara, um garfo. E aí eu preencho esse recipiente de água congelando isso tudo. Isso vira um bloco de gelo. Você consegue visualizar ao remover este bloco de gelo do recipiente que nós temos ali um todo, um conjunto, que não está dividido. Mas ali dentro ainda existe uma flor, um garfo e uma xícara. O espólio pode ser considerado assim também como um bloco de patrimônio. Ali dentro pode haver uma casa, um carro, investimentos bancários, por exemplo. Mas enquanto ele não é dividido, enquanto nós não descongelamos este bloco de gelo, essa massa patrimonial, nós teremos ainda o espólio, que é considerar esses bens em conjunto. Esse espólio pode ter alguns interesses, porque pode haver interesse de defender os bens que estão ali dentro dessa massa. Pode haver processos judiciais, portanto, em que o espólio é autor ou réu. Mês de julho chegando, muita gente vai sair de férias e já planejou aquela tão aguardada viagem. É nessa hora que muitos aproveitam os pontos acumulados em programas de milhagem. Alguns passageiros costumam vender as milhas para outras pessoas. Mas a terceira turma do STJ decidiu que as empresas aéreas podem impedir essa venda para quem não participa de um programa de milhagem, desde que a proibição esteja prevista de forma bem clara no regulamento. Os ministros fixaram entendimento ao julgar a ação proposta por empresa de turismo que atua na compra e venda de milhas e que emitiu bilhetes para seus clientes, utilizando o programa de milhagem de uma companhia aérea internacional. Após a operação, algumas das passagens foram bloqueadas e canceladas pela companhia por violação ao regulamento do programa de fidelidade, o qual não permite comercialização de milhas. Com o cancelamento, a empresa de turismo propôs ação de indenização contra a companhia aérea, ao passo que a companhia apresentou reconvenção no processo. Isso quer dizer que o réu, ao se defender das alegações do autor da ação, apresentou um pedido contra ele no mesmo processo. Nesse pedido, a companhia pediu danos materiais e que a autora fosse proibida de realizar operações de emissão de bilhetes com o uso das milhas. O Tribunal de Justiça de São Paulo reformou decisão de primeira instância e julgou improcedente a reconvenção e parcialmente procedentes os pedidos da autora, com a condenação da companhia aérea ao pagamento de danos materiais em razão da emissão de novos bilhetes pela empresa de turismo para substituir os cancelados e de danos morais, estipulados em R$ 40 mil. No STJ, o colegiado da terceira turma deu provimento ao recurso da companhia aérea. O relator-ministro Marco Aurélio Belize explicou que a proibição do comércio de milhas não viola as normas que regulam os contratos ou o Código de Defesa do Consumidor. De acordo com ele, as milhas são bonificações gratuitas concedidas pela companhia aérea ao consumidor em decorrência da fidelidade e caso o cliente entenda que o programa não é vantajoso, pode livremente escolher outro que lhe ofereça condições mais atrativas. Viação Itapemirim, você se lembra do processo de falência que desde 2022 envolve a empresa de transporte rodoviário de passageiros? Em um novo capítulo dessa história, o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Humberto Martins, autorizou a realização de três leilões para a venda de bens da Itapemirim. O relator reconsiderou a decisão proferida em março de 2023 e autorizou os leilões de bens da empresa, que está em processo de falência. Após a decisão, os lances já ofertados poderão ser homologados e efetivada a venda do patrimônio da empresa. A suspensão dos leilões foi um pedido do empresário que controlava a Itapemirim e de uma outra empresa que alegaram haver provas de condições econômico-financeiras para uma retomada das atividades. Ao acolher o pedido das partes, na época, o ministro Humberto Martins considerou que a possibilidade de retomada do transporte de passageiros deveria trazer cautela na venda do patrimônio da empresa. Na análise do agravo interno, o ministro relator apontou que, de acordo com o Tribunal de Justiça de São Paulo, a falência da empresa é inevitável, já que a aviação Itapemirim violou o plano de recuperação judicial, além de acumular dívidas em torno de R$ 100 milhões e mais de R$ 2,3 bilhões em débitos tributários. O TJSP ainda explica que o atual cenário com greve de funcionários, depredação de veículos e o cancelamento da concessão de linhas por parte da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a NTT, inviabiliza a retomada das atividades. Todas as decisões que trazemos aqui no programa podem ser conferidas com mais detalhes no site do STJ. E se na hora da leitura você ficar na dúvida sobre alguns termos jurídicos, existe um recurso bem bacana dentro da matéria que explica o conteúdo de forma acessível. Vou mostrar um exemplo. Nessa página aqui, a gente pode ler que a quarta turma decidiu que no caso de não pagamento das parcelas de um financiamento com alienação fiduciária, o banco pode usar o e-mail para notificar o devedor antes de pedir busca e apreensão do bem financiado. Vamos conferir mais informações na reportagem. No caso julgado, o banco ajuizou a ação de busca e apreensão de automóvel contra o devedor, pois este deixou de pagar as parcelas do financiamento. O juízo de primeiro grau julgou o processo extinto, sem resolução do mérito, considerando que a notificação não foi realizada da forma prevista na legislação. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul negou o provimento à apelação por entender que a notificação feita por e-mail não está em consonância com o disposto na lei sobre alienação fiduciária, e afirmou que não era possível ter certeza quanto ao recebimento da mensagem. No STJ, por unanimidade, a quarta turma negou o provimento ao recurso especial. Segundo o ministro relator Antônio Carlos Ferreira, conforme definido pela segunda sessão em julgamento de repetitivo, na ação de busca e apreensão de bem financiado com alienação fiduciária, é suficiente para comprovar à mora o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no contrato, independentemente de quem a tenha recebido. Para o ministro, não é razoável exigir a cada inovação tecnológica que facilite a comunicação e as notificações para fins empresariais, a necessidade de uma regulamentação normativa no Brasil para a utilização como prova judicial, sob pena de subutilização da tecnologia desenvolvida. No entanto, sem a comprovação do recebimento da correspondência eletrônica, deve ser mantida a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito. Só é possível intimar a seguradora para depositar o seguro-garantia depois que não houver mais a possibilidade de recursos contra a sentença que decidiu a execução fiscal. Vamos aos detalhes da decisão. O entendimento foi adotado pela primeira turma do Superior Tribunal de Justiça em recurso especial provido para reformar acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que considerou possível liquidar de forma antecipada o seguro-garantia com o depósito judicial da quantia. Mas no voto acompanhado pela maioria da primeira turma do STJ, o ministro Gurgel de Faria observou que a lei de execuções fiscais condiciona a entrega do dinheiro depositado em juízo para o vencedor do processo a existência do trânsito em julgado da sentença. Segundo o ministro, se o objetivo da execução fiscal é pagar a dívida, não há razão em uma decisão judicial que intima a seguradora a fazer o depósito do valor garantido pelo seguro antes do trânsito em julgado, pois só depois disso é que, de fato, a entrega do dinheiro ao credor poderá ocorrer. Gurgel de Faria lembrou ainda que a derrubada por parte do Congresso Nacional do veto presidencial ao artigo 5º da Lei 14.689 de 2023 trouxe um fundamento a mais para impedir a exigência do pagamento antecipado. O dispositivo citado pelo ministro alterou a lei de execuções fiscais prevendo que a fiança bancária e o seguro-garantia serão liquidados apenas após a decisão de mérito contrária ao contribuinte. Se você assistiu a essa notícia e continua na dúvida sobre o significado de seguro-garantia, fica comigo que vou explicar melhor. Assim como nos outros seguros, o seguro-garantia também foi criado para evitar prejuízos. No caso específico desse seguro, um devedor contrata uma seguradora para garantir que o credor vai receber o valor devido, mesmo se a pessoa que está devendo não conseguir pagar. Em resumo, o seguro-garantia funciona como uma espécie de proteção contratual, assegurando que o devedor vai cumprir com as obrigações financeiras. Além da cobrança de dívidas tributárias na justiça, como a gente viu na reportagem, um exemplo muito comum do uso do seguro-garantia é em negociações imobiliárias, onde o comprador recebe a indenização da construtora pelos prejuízos causados com o atraso da entrega de imóvel na planta. Você já conhece o podcast do STJ Contando Causas? Já falamos sobre corrupção, violência contra a mulher, contrato de namoro e até direito dos animais. Agora, o podcast traz a teoria dos frutos da árvore envenenada. Essa teoria defende que todas as provas obtidas a partir de uma prova ilícita estão contaminadas, ou seja, também são ilícitas. Um fruto envenenado. Uma prova obtida de forma ilegal. O que essas duas coisas têm em comum? É o que vamos descobrir no podcast Contando Causas sobre a teoria dos frutos da árvore envenenada. Vamos contar como que essa teoria influencia o sistema legal e a justiça. Então venha comigo nessa jornada pela Floresta Imaginária para discutirmos e analisarmos as ramificações dessa metáfora. São dois episódios com analogias e casos reais que mostram como que essa teoria busca guiar as ações da justiça e garantir direitos fundamentais. Então segue o STJ lá no Spotify e ouça o podcast completo. Ficou curioso ou quer entender mais sobre a teoria dos frutos da árvore envenenada? Então não deixe de ouvir o podcast. Além de um novo podcast, outra importante iniciativa do STJ foi a realização do 11º Seminário de Planejamento Estratégico Sustentável do Poder Judiciário. O evento, que se tornou referência em sustentabilidade na gestão pública, reuniu durante dois dias autoridades dos três poderes, além de especialistas do setor público e privado e representantes da sociedade civil. Totalmente online e com transmissão pelo YouTube, o 11º Seminário de Planejamento Estratégico Sustentável do Poder Judiciário foi aberto pela presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministra Maria Tereza de Assis Moura. Ela destacou a novidade desta edição, 29 palestrantes, todas mulheres. É a primeira vez no STJ que nós temos um evento formado por palestrantes 100% do sexo feminino. Ainda o seminário foi concebido observando uma participação racial diversa e representativa. E isso reflete o nosso compromisso com a inclusão, a diversidade e a construção de uma sociedade repleta de oportunidade para todos. Nos dois dias de seminário, participaram autoridades do Poder Judiciário, Legislativo e Executivo, integrantes do setor público e de entidades privadas e representantes da sociedade civil. Nos debates, temas relacionados à gestão pública e o alinhamento aos objetivos de desenvolvimento sustentável da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas. Nosso papel é trazer o gestor público para o cenário da inovação, para a economia do recurso público, pensando diferente, indo além, no sentido de construir algo novo dentro dos nossos processos de trabalho que precisam ser constantemente revisados. O evento contou com painéis tratando desde licitações e contratações na gestão pública, passando pelas agendas ambientais e inovação até a economia circular. O seminário é realizado desde 2014 e se tornou referência em sustentabilidade na gestão pública. Você pode conferir o evento completo no canal do STJ no YouTube. Vamos encerrar o programa de hoje com imagens da exposição Brasília Além dos Palácios, que mostra, pelo olhar sensível do artista plástico goiano Jeff do Prado, a beleza cotidiana da capital do país por ângulos inusitados. A exposição está em cartaz no Espaço Cultural do STJ. A visitação é de segunda a sexta-feira, das nove da manhã às sete da noite até o dia 3 de julho. E vamos ficando por aqui. Siga a gente nas redes sociais, YouTube e podcast do STJ. Até semana que vem. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri